Após a Batalha de Kiev, a 24ª Divisão de Infantaria Alemã foi ordenada para transportar mais de 200 mil prisioneiros de guerras soviéticos. O comandante da divisão, o general-major Hans von Tethal, ordenou que os prisioneiros de guerras soviéticos que não pudessem marchar fossem transportados de carroças. Além disso, em 18 de outubro promulgou a seguinte ordem. Onde se trata da manutenção da disciplina entre os prisioneiros são exigíveis meios duros. No entanto, nossa honra de soldado e respeito pela vida proíbe-nos de usar armas contra prisioneiros de guerra desarmados e enfraquecidos. Para prevenir o mais rapidamente possível a insensibilização das tropas, é proibido, com esta ordem, o uso de armas por iniciativa pessoal, salvo em tentativas de fuga ou resistência manifesta. Após a queda de Sebastopol, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e a Ordem dos Aliados Romenos, 6 de setembro de 1942. Quando a Operação Market Garden dos Aliados começou em setembro de 1944, Tethal formou o grupo de combate von Tethal. Os britânicos perderam milhares de soldados e oficiais. 6.450 soldados britânicos foram feitos prisioneiros. Embora apenas soldados jovens inexperientes tenham servido nas unidades, eles conseguiram parcialmente ocupar as áreas de aterragem e manter o bolso em Osterberg a partir do lado oeste e noroeste. Em janeiro de 1945, na Pomerânia, esteve no comando do grupo de combate von Tethal que se formou a partir de unidades dispersas, cinco divisões, incluindo a divisão letona das Waffen-SS e a francesa Waffen-SS Charlemagne. Apesar da falta de força, ele conseguiu organizar uma feroz resistência ao avanço das tropas soviéticas. Adolf Hitler ordenou a von Tethal que mantivesse sua posição a qualquer preço até ao fim. O general considerou insensata esta ordem e decidiu na tarde de 4 de março de 1945 abrir caminho com um corpo, cerca de 10 mil soldados, se 3 mil feridos, levando consigo milhares de refugiados do leste. Depois de uma operação difícil, deixando tudo o que não era necessário, evitando, se possível, as batalhas com as tropas soviéticas, Tethal conseguiu abrir caminho até a cabeça da ponte alemã no rio Oder salvar todos os soldados e refugiados. O número de refugiados e feridos que protegeu e evacuou varia entre 20 e 50 mil. 16 de março de 1945, a von Tethal foi promovido a general de infantaria. No final de março de 1945, o exausto grupo de corpo Tethal foi dissolvido. Em abril de 1945, von Tethal recebeu as folhas de carvalho da cruz de cavaleiro. Liberado do serviço em 6 de maio de 1945. O próprio Tethal escreve, supostamente devido a não execução de uma ordem, que eu considerei sem sentido. 10 de maio de 1945 ele foi capturado pelos aliados. Esteve preso em várias prisões e campos na França e na Alemanha Ocidental. Desde outubro de 1946 que esteve em hospitais militares. Em 1947 ele foi libertado. Em 1948, testemunhou em Nuremberg. Com Milhays Marx, que havia a salvo de todos os perigos, montou um negócio grossista de têxteis e participou na reconstrução de uma casa destruída, a fim de criar um lugar para sua família, que ainda estava na Saxonia. Infelizmente, a casa, ficou linda demais, escreve Hans, de modo que foi imediatamente confiscada pelas forças de ocupação britânicas. Agora Hans estava de volta às ruas. Finalmente conseguiu um apartamento de três quartos em Mönchengladáche através da administração da cidade. Em 1954 eu ainda estava esperando a casa e o jardim confiscado e serem libertados. Na década de 1950, Hans finalmente conseguiu receber uma pensão como coronel. Em 30 de janeiro de 1956 sofreu um segundo ataque cardíaco do qual faleceu. A CIDADE NO BRASIL